Fala, pequeno gafanhoto! Olha só, você tem problema com geometria plana? Muita gente tem medo, né? Ou até mesmo dificuldade na geometria plana. Aqui em cima, eu já fiz uma maratona de questões, uma mini maratona, né? De resolução de várias questões de geoplana pra trazer a visão e sanar suas dúvidas. Mas agora você tá preparado? Porque agora o bagulho vai ser doido, irmão. Nós vamos resolver nesse vídeo 29 questões de geometria plana. Eu espero que você esteja preparado. Eu reuni aqui 29 resoluções pra você. E, cara, tá insano. Dá pra revisar muita coisa. Então, chega de boa dor no like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Tá esperando o quê? E vem comigo acompanhar todas essas maravilhas resolvidas. E qualquer dúvida, ó, você vai na descrição, tem a minutagem de todas as questões pra você poder ir pra o assunto que você já quer de modo específico. Tá preparado? Vamos juntos. Prepara, hein? A pancadaria tá vindo. Vem que vem. A altura de um triângulo equilátero mede 10 raiz de 3. Michael, triângulo equilátero. Lembra aí pra mim? Lembro. O triângulo equilátero, ele possui 3 lados iguais, tá beleza? Então, L, L, L. Show do milhão? Show do milhão. A altura, então, você vai vir aqui, ó. Visão Thundercat. A altura dele vale 10 raiz de 3. Show? Representado por X à medida do lado do triângulo. Então, vamos trocar esse L aqui e vamos fazer o que a questão pediu, né? Se a questão pediu pra gente usar X, a gente usa X. X, X, X. Tá show? Podemos dizer que X é um número. Michael, mas como é que eu acho isso? Pega o bizu, ó. Bizu. A altura do triângulo equilátero, que a gente simboliza com L, L não, com H, é L, ó. Sem sofrer, ó. L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura, ele já falou que é 10 raiz de 3. Ó, a altura, ele já falou que é 10 raiz de 3. Então, aqui vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar 20 raiz de 3 é igual a L raiz de 3. Passo raiz de 3 dividindo. Fica 20 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Tudo isso igual a L. Corta. 20 é igual a L. Então, se ele é 20, ele é o quê? Igual a 19? Igual a 17? Menor que 15? Não. Ele é maior que 18. Letra C do bizu. Ih, rapá! Michael, que bizu supremo, cara. Que bizu supremo. Dá pra deduzir isso aí de outra maneira? Dá pra deduzir de outra maneira. Você pode fazer no braço ali, jogando com propriedade de triângulo, fazer um Pitágoras. Mas, pequenos e gafanhotos, tempo é recurso precioso, né? Principalmente se você vai fazer uma prova, tá treinando pra um vestibular, pra um concurso, seja lá de qual for a ideia do concurso que você vai fazer. Tempo L é um recurso muito precioso pra você. E aí você não pode dar mole e ficar perdendo tempo, né? Concorda comigo? Não pode dar mole e ficar perdendo tempo. Você não pode. Show? Então, considerando que ABCD é um paralelogramo e que M é o ponto de encontro das suas diagonais e que as medidas das distâncias dos vértices até o ponto M são dadas e que as medidas... Tem-se que o valor de X mais Y, tranquilo. Ó, questão mortinha, ó. Isso aqui é o encontro das diagonais. Então, aqui é ponto médio dessa diagonal e aqui é ponto médio dessa diagonal. No paralelograma a gente faz essa brincadeira aí, acontece isso aí, propriedade dele. E aí, se é ponto médio, significa o seguinte, ó. Que do A até o M, ó, significa que do A até o M é igual do M até o C, o segmento. Daí nós teremos o quê, ó. A até o M, 3X mais 2. M até o C, 2X mais 4. Organiza, ó, 3X menos 2X é igual a 4 menos 2. X é igual a 2. Show? Tranquilo. E o outro pedaço, a gente tem que do D até o M é igual do M até o B, porque é ponto médio, divide em duas partes iguais. Então, você vai ter aqui o seguinte, você vai ter aqui que 4Y menos 3 é igual a 3Y mais 1. Então, 4Y, passei o 3Y para cá, subtraindo, é igual a 1 mais 3. E Y é igual a 4. Acabou aí? Não. Ele quer que a gente some, né? O valor de X mais Y. Então, se eu somar, se eu somar X mais Y, eu vou obter 2 mais 4, que é igual a 6. Gloriosa. Letra B de bola, pequenos gafanhotos. Se o seno de A é 0,3, então BC vai ser igual a... Aí, você vai falar, pô, e agora? Vou fazer o quê? Vou chorar? Não. Ó, tem o triângulo retângulo. Aí, você lembra das razões trigonométricas? O ângulo que ele está falando, que é o A chapéu, é esse ângulo aqui, ó. A chapéu é esse ângulo que eu coloquei de azul para você. Está aí, tranquilo? Ele falou que o seno desse ângulo é 0,3, mas olha só. Se eu chamar aqui de X, que é o que a pergunta quer, que é o que a pergunta quer, que eu vou chamar de X. O que é seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, olha que maneiro. O seno de A é igual a 0,3. Só que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. E isso tem que ser igual a 0,3. Aí, daqui, você tem duas opções, ó. Pegar o 10 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Multiplicar com 10 e andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, teria como resultado 3 centímetros. Tá beleza? 3 centímetros. Ou, ou, você podia fazer isso aqui, ó. Daqui, você tentar mandar o jump off the cat. 0,3 é igual a 3 sobre 10. E aí, sim, ó. Se os seus denominadores são iguais, então os seus numeradores precisam ser iguais. E aí, você podia concluir diretamente que o x também teria que ser igual a 3. Tá legal? É só questão de conta. Mas aí, você matava pelo seno. Você matava lá. Então, imagina que eu tenho um triângulo retângulo. Aqui, eu tenho um ângulo que eu chamo de A. Melhor. Aqui, vai ter um ângulo que eu vou chamar de alfa. Beleza? Aqui, eu chamo de A. Aqui, eu chamo de B. Aqui, eu chamo de C. A gente já definiu que o seno de alfa é o quê? O cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A, que é quem está na frente do 90. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é quem está do lado, sobre a hipotenusa, que é A. Show de bola? E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente já estudou isso em episódios anteriores. Jump off the cat, pequeno gafanhoto! Pegou a visão, Tandê? Pegou a visão além do alcance? Pegou a visão? Pegou? Show de bola? Se os ângulos de um triângulo são inversamente proporcionais aos números 1, 3 e 6, então, a soma das medidas dos dois menores ângulos desse triângulo em graus é... Rapaz, presta atenção! Presta atenção! Quando que a gente tem que duas grandezas são inversamente proporcionais? A gente fala que duas grandezas são inversamente proporcionais, quando acontece o quê? Deixa eu botar aqui. A vezes B é igual a uma constante, se eles forem o quê? Inversamente proporcionais. Show de bola? A vezes B é igual a uma constante, se eles forem inversamente proporcionais. Aí, tu vai falar, tá, Michael, saquei. Usa essa parada aí na questão. Tá legal. Se você tem um triângulo, eu vou desenhar, nessa questão nem precisava, tá? Mas se você tem um triângulo que os ângulos dele são A, B e C, a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que vale o quê? 180. Show de bola? Agora, pega o bizu. O primeiro ângulo é inversamente proporcional a 1. Então, ele vezes 1 é igual a uma constante. Então, ele vai ser igual a K. O segundo ângulo é inversamente proporcional a 3. Então, ele vezes 3 é igual a uma constante. Então, B vezes 3 é igual a K. Então, B é igual a 3K. O terceiro ângulo é inversamente proporcional a 6. Então, L vezes 6 é igual a essa constante. Então, o C vai ser igual a K sobre 6. Estou passando dividindo. Pegando esses valores aqui. Passei dividindo, passei dividindo. Sacou? E aí, você pega agora. Pega agora. Você pega esses valores aqui e substitui nessa parada aqui. Show? E aí, você vai ter uma equação maneira de se resolver. Você vai ficar com o A que vale K mais o B que vale 3K. Não, né? Olha o inimigo querendo agir aqui. Ele tenta, filhão. Ele tenta, mas a gente vai bater ele na pancada. Aqui é K sobre 3. Beleza? Então, aqui vai ficar K sobre 3. E aqui vai ficar K sobre 6. Tudo isso igual a 180. É uma equação com fração. Você tem que tirar o seu glorioso e poderoso MMC. Michael, como é que eu vou tirar esse MMC? Michael, coloca 1 embaixo de quem não tem nada. E aí, você tira o MMC dos denominadores. Quem é o MMC de 3 e 6? Como eles são múltiplos, como eles são múltiplos, o MMC é o maior. Então, o MMC é 6. 6 dividido para 1 dá 6. 6 dividido para 3 dá 2. 6 dividido para 1 dá 1. Não, 6 dividido para 6 dá 1. E 6 dividido para 1 dá 6. Multiplica por quem está em cima. Estou indo para a luz. 6 vezes K, 6K. 2 vezes K, 2K. 1 vezes K, K. 6 vezes 180. 6 vezes 180. 6 com 2, 8 com 1K ali. 9K igual a 1.080. K vai ser igual a 1.080 dividido por 9. Beleza? 1.080 dividido por 9 vai ser igual a 120. Mas, Michael, tem a 120 na letra A. Parabéns para você, que o inimigo agiu e você errou. Errou! Olha só, preste atenção. Ele quer a soma dos dois menores ângulos, pequeno gafanhoto. A soma dos dois menores ângulos. Então, os dois menores ângulos são esses dois aqui que estão sendo divididos K. O B é 120 dividido por 3, que é igual a 40. E o C é 120 dividido por 6, que é igual a 20. Se você somar, então, o B com o C, vai dar 40 com 20. Então, isso vai te dar 60, que é a letra C. Deixaste o inimigo agir ou não? Comenta aí se tu deixou o inimigo agir. Deixou o inimigo agir, foi afobado, tomou? Aceita. Aceita que dói menos. Se x, x mais 20, 2x, são as medidas dos ângulos internos de um triângulo, então, o maior desses ângulos mede. Gente, triângulo, tem o ângulo aqui que eu chamo de A, o ângulo de B e o ângulo de C. O que você tem que saber? Você não pode esquecer nunca, jamais, em hipótese alguma. Você não pode esquecer isso, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. e isso não pode ser esquecido, jamais, em hipótese alguma. Então, você vai ter ali que x, que é o primeiro, x mais 20, que é o segundo, 2x, que é o terceiro, tem que ser igual a 180. x com x com 2x, vou deixar todo mundo que é letra de um lado e quem é número vai para o outro. Então, o 20 vai para o outro lado trocando o sinal. Tranquilo? x com x, 2x com 2x ali, 4x. 180 menos 20, 160. O 4 está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado dividindo. Está legal? Então, x vai ser igual a 16 dividido por 4, 4, 40. Está legal? Pô, Michael, 40, se tivesse aqui, que a questão foi boazinha, se tivesse um 40 aqui, muita gente cairia no inimigo. Está legal? Muita gente cairia no inimigo. Por quê? Porque o cara vai afobado, vai seco, não presta atenção, toma um tapão. Mas, cara, presta atenção, ele quer o maior. Quais são os seus ângulos? Um ângulo vale x, então x vale 40. Um ângulo vale x mais 20, então x mais 20, vai dar 40 mais 20, que é igual a 60. E um ângulo é 2x. 2 vezes 40, que é igual a 80. Achamos aqui. 80 é o maior. Se 80 é o maior, letra C. Está beleza? Seja ABC um triângulo retângulo isóicilis. Se um cateto mede 4, a hipotenusa mede, vou usar minha reguinha aqui. Olha a minha reguinha, besurada, toda zoada. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Minha reguinha aqui, olha. Olha o luxo, filhão. Que isso, Maiko? É um néctar. Pega o bizu na régua, rapaz. Que isso, desenho? Bisurado, moleque. Se o triângulo é isóicilis, dois lados iguais. E se ele é retângulo isóicilis, é porque os catetos são iguais. Então, olha só. Cateto mede 4, cateto mede 4, 90 graus, hipotenusa vede x. Está legal? Beleza? Vai jogar o glorioso e poderoso Teorema de Pitágoras. Pitágoras nele. Você vai fazer aqui, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Show de bola? Por que eu sei que os catetos são iguais? Porque ele falou que é isóicilis. Está legal? Mas aí o triângulo isóicilis tem dois lados iguais. Não podia ser hipotenusa, não, porque hipotenusa é o maior lado. Não tem como. Sacou? Então, aqui você vai ficar com x ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado é 16. x ao quadrado é igual a 32. Então, o x eu vou passar para o outro lado, a raiz, né? Raiz de 32. Ah, Maicon, não tem raiz de 32 na alternativa. Claro, porque ele quer que tu fatore, né, pequeno gafanhoto? Você pega o 32, fatora por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. E aí, como é uma raiz quadrada, pega o bisuzinho, ó. Separa de 2 em 2. Então, olha só. x é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 2. E aí, lembra? Quem já assistiu a aula minha de radiciação sabe, né? Deixa eu puxar para cá, ó. Quem já assistiu a aula minha de radiciação sabe o que eu vou falar agora. Qual é o bisuzinho? Lili vai cantar, né? Liberdade vai cantar agora. Para, para, para. Como é assim, Maicon? Liberdade vai cantar, está sequelado? Não, ó, 2 ao quadrado, ele troca o expoente para vazar, ele troca o expoente para vazar. Então, fica. Ali, 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 ó. Um, dois vazou, o outro dois vazou, um, dois trouxa ficou preso lá, ó. Porque ele não tem expoente para fazer o escambo ali. Está legal? Então, x vai ser 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. Vai para o braço. Retra C. Outra forma de resolver aí pelo pequeno gafanhoto aí, com a visão Thunder. Veja o seguinte. Se você visualizou que esse lado aqui é igual a esse, pelo que a questão falou, e você esticasse a brincadeira aqui, daria um quadrado. Show! E aí, essa medida aqui, essa medida aqui, seria justamente a diagonal do quadrado. E como é que você calcula a diagonal de um quadrado? L raiz de 2. Então, diretamente, você ia encontrar que era 4 raiz de 2 no jump, no pulo. Muito bizurado. Seja um círculo de raio 10. A área de um setor circular de 90 graus é... Vamos lá. Setor circular. Gente, você vai pegar ali círculo de raio 10, onde o raio é 10. Sendo que o círculo, olha só. Se você parar para ver, eu consigo separar ele em 4 partes. Ou até mais, né? Mas se eu separo em 4 partes, como ele tem 360 graus, eu consigo separar em 4 partes de 90. Beleza? 4 partes de 90. Então, se eu consigo separar em 4 partes de 90... O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do círculo. Como é que é a área do círculo? Pi r ao quadrado. Está legal? A área do círculo é pi r ao quadrado. Então, essa área vai ficar pi vezes 10 ao quadrado. Então, essa área é 10 ao quadrado, que é 100 vezes pi, 100 pi. Só que eu quero a área de um setor de 90 graus. Só que, olha só. Um setor de 90 graus é justamente a quarta parte. Então, você pega essa sua área e divide por 4. É a quarta parte. Então, você divide por 4. Nisso que você divide por 4, qual é a área que eu encontrei? 100 pi. Se eu dividir por 4, eu vou ficar com 25 pi. Está beleza? E aí, se é 25 pi, vai dar a nossa gloriosa letra A. Show! Um pasto retangular de 79,15 metros de comprimento por 41,1 centímetros... Não dá brecha para o inimigo agir aqui, hein? De largura. Será cercado com 3 voltas de arame. Se cada rolo de arame tem 120,4 metros, então serão necessários... Vamos lá. Vamos lá. Ó. Se liga. Se liga, pequeno gafanhoto. Pequeno gafanhoto. Você tem ali um terreno retangular. Tá show? Onde ele tem 79,15 metros de largura. E aí, aqui o inimigo tenta agir, ó. Porque está em centímetro. Mas, olha só. Metro. Decímetro, centímetro. Tu sabe converter, pô. Tu é aluno do praticando matemática. Você vai voltar duas casas para a esquerda. Então, ó. 4.125 centímetros, quando eu volto, é igual a 41,25 metros. Olha que bonito. Ó, volta aí duas casas. Então, aqui é igual a 41,25 metros. Lembra que o retângulo, os lados opostos são iguais. Mas, o retângulo, os lados opostos são iguais. Isso é a propriedade do retângulo. E aí, o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou somar os lados aqui, ó. 79,15 mais 79. Calma aí, que eu vou ajeitar aqui, que ficou esquisito. 79,15 mais 41,25 mais 41,25. Você vai somar isso aqui. Beleza? Que aí vai ser quanto que você vai gastar para cercar esse terreno. Tá beleza? Quanto que você vai gastar para cercar esse terreno. Vamos lá, 79,15 mais 41,25 vai dar 240,8 metros. Para dar uma volta. Beleza? Para dar uma volta. Para dar três voltas, ó. Para dar três voltas, eu tenho que pegar isso e multiplicar por três. Então, vai ficar 240,8 vezes 3, que é igual a 722,4. Show de bola? Regra de três, Michael? Regra de três de novo. Monta uma regra de três, cara. Um rolo vai 120,4 metros. Tá beleza? Um rolo vai 120,4 metros. E aí, x rolos vai ser igual a 722,4 metros. Multiplica cruzado. Vai ficar 120,4x é igual a 722,4. x é igual a 722,4 sobre 120,4. E aí, você pode fazer assim, ó. 7.224 dividido por 1.204. Eu andei com a vírgula uma casa em cima e uma casa embaixo. Para matar. Então, vai ficar 7.224 dividido por 1.204. Que dá exato. Dá 6. E aí, se dá 6, dá gloriosa letra A. Um rolo de arame tem 72 metros. Constrói-se um quadrado com a metade desse arame. Beleza? E com o restante, um hexágono regular. Opa, 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 opa. Presta atenção aqui, pequeno gafanhoto. O que ele faz aqui, ó. 72 metros. Metade vai para o quadrado, 36. Outra metade, que é 36, vai para o hexágono. Vai para o hexágono, pequeno gafanhoto. Então, essa metade aqui vai para o quadrado. Essa metade aqui vai para o hexágono. Até aí, tranquilo? Tranquilão? Tranquilão, pequeno gafanhoto. Show! Assim, presta atenção. Assim, a razão entre o lado do quadrado e o lado do hexágono é... Rapaziada! Rapaziada! Presta atenção. Olha só. Quando você fala de razão, você já sabe, né? Se você acompanha o canal, razão é divisão. Hum, razão é divisão, Michael. Isso, razão é divisão. Então, o quadrado possui quatro lados iguais. O hexágono regular possui seis lados iguais. Até aí, tranquilo? Então, o quadrado, quatro lados iguais. Hexágono regular, seis lados iguais. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Choro, ranger de dentes? Não. Você vai fazer o seguinte. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Se o quadrado possui quatro lados iguais... Então, se eu usei 36 metros, você pega 36 e divide por 4, que vai te dar como resultado 9. Então, cada lado do quadrado vai ter 9 como resultado. Concorda comigo? Se o hexágono... Agora, vamos lá. O hexágono regular possui seis lados iguais. Beleza? E aí, eu vou usar 36 metros também para o hexágono. Então, você vem com 36 e divide por 6. Vai dar 6 metros para cada um. Então, aqui é 6, 6, 6, 6, 6. Show de bola? Então, o lado do hexágono é 6. O lado do quadrado é 9. Caiu por terra? Caiu estirada? Caiu estirada no chão. Ó, razão é divisão. Lado do quadrado é 9. Lado do hexágono é 6. Simplificaste? Simplificaste, ó. Divide em cima e embaixo por 3. 3 sobre 2. Se é 3 sobre 2, é a nossa gloriosa e poderosa letra D. A diferença entre as medidas do ângulo interno de um dodecágono regular, marca isso, e de um octógono também regular, é... Vamos com muita calma nessa hora, pequeno gafanhoto. Vamos lá. Primeiramente, para a gente começar essa brincadeira, a gente vai precisar lembrar que a soma dos ângulos internos de um polígono, que eu vou chamar de SI, ele é 180 vezes N menos 2. Onde? Onde, pequeno gafanhoto, esse N aqui, ele é o número de lados. Show do milhão? Show do milhão, Maicão. E, se você pensar, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Pensa comigo. Um polígono regular fácil de visualizar, para você entender o que vai acontecer aqui. Pensa comigo o nosso glorioso triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem 3 lados iguais e ele vai ter 3 ângulos iguais. Então, quando o polígono é regular, ele possui todos os seus ângulos iguais. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e o triângulo tem 3 lados, se eu dividir 180 por 3, quanto que dá? 60. Então, é essa jogada aí que eu vou fazer. Eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é o quê? 180 vezes N menos 2. Então, o ângulo interno de um polígono regular vai ser a soma, beleza? Dividido pelo número de lados, que é N. Ah, Michael, entendi. Então, o dodecágono regular... O que é dodecágono, gente? Dodecágono 12 lados. Está decágono 10, dode 2. Tranquilo? Então, aqui, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou calcular ali o ângulo interno do dodecágono regular. Então, eu vou chamar aqui de A12, dodecágono. Vai ficar 180 vezes N, que é o número de lados, 12 menos 2, dividido por 12. Tranquilo? 180 vezes 10, dividido por 12. Show do milhão? Você pode simplificar aqui. 10 com 12, você pode dividir melhor. Vou nem simplificar o 10 com 12. Vou dividir esse aqui por 6, para ficar mais fácil. Que aí vai ficar 180 por 6, vai dar 30. 30 vezes 10. E 12 dividido por 6, vai dar 2. O que você faz aqui agora? 10 por 2, simplifica. E aí vai dar 5. 30 vezes 5. O que vai te dar ali como resultado, 150 graus. Então, um dodecágono regular, ele possui como ângulo interno, 150 graus. Entendeu? Você pega a soma dos ângulos internos e divide pela quantidade de lados. Isso vai te dar o ângulo interno de um polígono regular. Beleza? Faz o mesmo raciocínio para o octógono. Então, o octógono possui 8 lados. Então, aqui, vou chamar de A8. Vai ficar 180 vezes 8 menos 2, dividido por 8. 180, 8 menos 2, que dá 6, dividido por 8. Simplificar este mandamento. Divide aqui por 2. Beleza? Divide por 2. E aí, eu vou ficar com 180 vezes 3 sobre 4. O que você vai fazer aqui agora? Simplificar este por 4. Beleza? 180 ali por 4. Dá para fazer a divisão. Você vai achar 45. Tranquilo? Beleza? 45 vezes 3. Vai te dar como resultado 135. E a pergunta dele era a diferença do ângulo interno do decágono, que a gente achou que era 150, e do octógono, que era 135. Emburacou a questão? Emburacou, né? 150 menos 135. Te dá como resultado 15 graus, letra A, de aprovação. A figura mostra uma praça circular que contém os chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Tá legal? Os círculos que definem a praça e o chafariz são concentros. O que significa concentro? Com o pequeno gafanhoto, significa que eles possuem o mesmo centro. Show? Beleza! O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Ou seja, o passeio, gente, é essa área que eu estou pintando aqui para você de verdinho. Ele terá seu piso revestido com ladrilhos. Beleza? Aí ele fez uma reta tangente, medindo ali A e B, 16 metros. Tá? Esse aí está no enunciado, está no desenho. Dispondo apenas dessa medida, cara, olha a jogada que eu vou fazer para resolver essa questão, que ela é sensacional. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio. Show? Aí, a medida encontrada pelo engenheiro foi. Gente, pega o bizu. Aqui eu vou chamar de centro. Tá legal? Essa questão é muito boa, cara. Essa distância aqui é o Rzinho. Tá legal? Essa distância é o Rzinho. E da borda para cá seria o quê? O Rzão. Olha isso que eu vou fazer. Essa área aí, verdinha, que é a área da coroa circular. Como é que a gente calcula a área de uma coroa circular? Não sei se você lembra lá da geometria plana, que é a área da rosquinha, né? Eu já fiz até aqui no canal várias vezes. Ela é calculada como pi Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado. Eu até chego aqui nessa fórmula para você. Não tem nenhum pulo do gato, nenhum mistério, cara. É bem tranquilo. Essa área eu calculo direto assim. Repara que se aqui é 16, então aqui vai ser o ponto médio. Então, eu vou ter uma medida de 8 metros para cá e 8 metros para cá. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar um Pitágoras nesse triângulo que eu fiz com os raios. Beleza? Pitágoras. Onde a hipotenusa é o Rzão. Beleza? Um cateto é o Rzinho e o outro cateto é o 8. Então, eu vou ficar com Rzão. Vou passar o Rzinho para cá. Está legal? E aqui vai ficar 64. Show? Então, eu descobri que Rzão menos Rzão ao quadrado é igual a 64. E a área que eu precisava era π vezes isso. Então, vai ficar π vezes 64. Essa área é igual a 64π, que é a letra D. A inclinação de um telhado depende do tipo e da marca das telhas. Beleza? Das telhas escolhidas. Perdão. A figura é o esboço do telhado da casa de um específico proprietário. As telhas serão apoiadas sobre a superfície quadrada e plana ABCD. Então, essa parte pintada aí é uma superfície quadrada e plana. Então, olha que interessante. Se ela é quadrada, então todos os lados dela são iguais. Então, aqui também é D. Está legal? Aqui também é D. Show. E aqui também é D. Beleza? Sendo B ou AC um triângulo retângulo, que é esse triângulo que eu vou até pintar de verdinho para você. Esse triângulo aqui que ele está falando. Ele falou que é retângulo. A gente tem um ângulo de 90 graus. Sabe-se que H é a altura do telhado em relação ao forro das casas. E B é igual a 10. Opa! B é igual a 10. Essa informação é muito importante. Beleza? Show de bola! E D é a largura do telhado. D é a largura do telhado. Todas as medidas dadas em metros. Show de bola? Show de bola? Sabe-se que em função do tipo de telhado escolhido pelo proprietário, a porcentagem I de inclinação ideal do telhado é dada por essa expressão aqui. Cara, começou, né? Textão. Lê com atenção. A inclinação I é dada por H vezes 100 dividido por B. Show de bola? E é de 40%. Opa! Ele falou que a inclinação é dada por essa fórmula, mas ele te dá a inclinação. Então, o que a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida? Substituir o I por 40. Então, o I sendo 40. O H eu não sei. Então, vai ficar H vezes 100. mais o B, a questão deu, que vale 10. E aí, dá para brincar, né? Dá para brincar, Maicon. Vai o 10 multiplicando. Vai ficar 40 vezes 10. É igual a H vezes 100. 400 é igual a H vezes 100. Cortou zero, cortou zero. Eu vou descobrir que o meu H vale 4. Opa! Se o H vale 4, gostei, hein? Seguindo aqui a nossa condição aqui, nosso texto, né? Nosso martilho. Ele fala o seguinte, ó. E a expressão que determina o número N de telhas necessárias para a cobertura é dado por N é igual a D ao quadrado vezes 10,5. Além disso, as telhas são vendidas somente em milheiros. Então, o número N de telhas são necessárias para a cobertura e ela só vende somente em milheiros. Ou seja, de mil e mil. O proprietário avalia ser fundamental respeitar a inclinação ideal fornecida e informada pelo fabricante. Tá legal? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer continha. Só que o que conta que a gente vai fazer? Às vezes o cara fala assim, pô, Maicon, o que conta que eu vou fazer essa parada aí? Você vai fazer um Pitágoras, cara, de novo. Ah, Maicon, Pitágoras? Sim. Porque olha ali o triângulo, ó. Ó, ó, ó. Eu tenho que achar o valor do D. Na verdade, eu nem tenho que achar o D. Eu tenho que achar o D ao quadrado. Então, olha o que eu vou fazer. Que coisa bonita. D, nesse caso, como está na frente do ângulo de 90, ele é hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é 10, mais o outro cateto ao quadrado, que é 4. Então, D ao quadrado é igual a esse daqui. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a 100, 4 ao quadrado, que é 16. D ao quadrado é a mesma coisa que 116. Opa! Então, eu consigo calcular o valor do N, que é o número de telhas. Consegue, pequeno gafanhoto. Porque N é D ao quadrado, que é 116, vezes 10,5. Beleza? Vezes 10,5. Opa! E sim, hein? 116, vezes 10,5 vai te dar 1.218 telhas. Presta agora atenção, porque como a gente já tem feito em questões anteriores, não dá para ir seco, senão o adversário te dá um bandão. Tá! Ele te dá um bandão no meio das teus pernas e tu cai. Ele vende em milheiros, ou seja, de mil e mil. São 1.218 telhas que eu preciso. Um milheiro só vai dar? Não! Eu vou precisar comprar dois milheiros, que são duas mil telhas, e aí eu vou conseguir fazer. Ah, Maicon, mas vai sobrar. Mas ele está falando quantidade mínima de milheiros. Ele não está falando quantidade exata de telha. Podia ser essa pergunta? Podia, mas ele quis complicar com um texto grande, para te cansar, mais informações ali no meio da parada para você calcular as continhas, para calcular os valores que você precisava de fato. Então, aqui no caso é letra B, dois milheiros. Tá legal? A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Então, ele já te deu uma informação importante aqui. que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Beleza? Diferente do que muitos imaginam, dizer que uma TV tem x polegada significa que é a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede x polegadas. Isso aqui é importante, tá, gente? Quando a gente está falando da polegada da televisão, é a diagonal, tá legal? É a diagonal, não são as medidas ali de comprimento e largura. É a diagonal. Isso é muito legal o que ele está falando aqui. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas. Ou seja, essa medida aqui, ela vale 20, tranquilo? Polegadas. Show? Que tem a razão de comprimento pela altura. Então, olha só, razão de comprimento pela altura. A gente já viu na aula anterior que razão é a mesma coisa que divisão. Então, falou de razão, falou de divisão. Exatamente. Olha que bonito. Então, se a razão do comprimento pela altura é 4 para 3, então, comprimento dividido pela altura é 4 terços. Show de bola? E aí, você pode multiplicar cruzado, descobrir que 3C é igual a 4A. Show de bola? E aí, você pode isolar o A, por exemplo, e falar que ele é 3C sobre 4. Porque o 4 está multiplicando, eu posso jogar ele para cá, dividindo sem medo de ser feliz. Beleza? E precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-lo na estante. Por isso que eu quero descobrir o C, tá, gente? Então, vamos lá. Se aqui valiar, aqui também valiar. Se isso aqui é um retângulo, então, isso aqui é 90 graus. Beleza? Show? Só que ele quer o comprimento em o quê? Em centímetros. Então, cuidado para você não deixar o inimigo agir. O que a gente vai fazer aqui, primeiramente? Beleza? O que a gente vai fazer aqui, primeiramente? Pitágoras. Como eu disse, geometria plana no Enem, um dos assuntos mais cobrados é o nosso glorioso e poderoso teorema de Pitágoras, não da brecha. Beleza? Então, vamos lá. O que o teorema de Pitágoras vai te dizer usando o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo aqui, que eu estou pintando para você? Usando o teorema de Pitágoras aqui nele, você vai ter o seguinte. Que a hipotenusa, que é 20 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, que é C, mais o outro cateto, que é A. 20 ao quadrado vai ser igual a 400. E aqui vai ficar C ao quadrado. E quem é A ao quadrado? Vou utilizar essa relação aqui que eu consegui arrumar pela ideia da razão. Show? Então, o A ao quadrado vai ser igual a 3C sobre 4 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 400. Ele é igual a C ao quadrado. Quem é 3C sobre 4 ao quadrado? Gente, você eleva o de cima, que é o 3C. 3 ao quadrado dá 9 e C ao quadrado dá C ao quadrado. E 4 ao quadrado, que vai ser igual a 16. Vou puxar essa continha para cá, para a gente poder ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de alegria e ousadia na resolução. Então, 400 é igual a C ao quadrado, mais 9C ao quadrado sobre 16. Bonitão? Bonitão. Michael, vai ter que tirar MMC, Michael. Vai ter que tirar MMC, pequeno gafanhoto. Ou, se você quiser, você multiplica todo mundo por 16. Beleza? Porque se você multiplicar todo mundo por 16, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Multiplicando todo mundo por 16, eu vou ficar com 16 vezes 400. É igual a 16C ao quadrado, mais 9C ao quadrado. Ué, Michael, por quê? Vamos lá. Multiplicou todo mundo por 16, 400 vezes 16. C ao quadrado vezes 16. E aqui, vezes 16, vai cortar. Show? Ah, por que você não já multiplicou 16 por 400? Malandragem, pequeno gafanhoto. Para não perder tempo fazendo cálculos desnecessários. Então, olha o que vai acontecer. 16 vezes 400, 16 mais 9 é igual a 25. 25C ao quadrado. Olha que bonito agora. Olha que delícia. Então, eu vou ficar com 16 vezes 400, dividido por 25, é igual a C ao quadrado. Pegou, Bisu? E aí, você pode dividir o 400 por 25. Olha que legal. 400 dividido por 25 vai dar 16. 16 vezes 16, que é igual a C ao quadrado. Olha que bonito. Você tem duas opções para continuar essa conta. Falar que 16 vezes 16 é 16 ao quadrado, já que eu estou multiplicando dois números repetidos. Então, 16 vezes 16 vai ser igual a 16 ao quadrado. Como em cima é igual, embaixo vai ter que ser igual. E aí, eu posso concluir que o C vale 16. Ou, aplicando propriedade de raízes, vai ficar uma raiz quadrada de 16 vezes 16 é igual a C. Como é um produto, então, eu posso falar que é raiz da primeira vezes a raiz da segunda, que é igual a C. E quem é a raiz quadrada de 16? 4. 4 vezes 4, que é igual a C. Obviamente que isso também vai ser igual a 16. Ah, Michael, beleza, 16. Vou marcar a letra B e vou correr para o abraço. Deixou o adversário te mandar. Deixou o adversário agir. Que isso, Michael? Ele falou que aquele valor de X estava em polegadas. Então, quando a gente fez todo esse cálculo aqui, meu pequeno gafanhoto, a gente encontrou o valor de C também em polegadas, mas ele quer em centímetros, meu pequeno gafanhoto. Em centímetros. Então, cuidado! Não vai seco, senão você toma. Beleza? Ele falou que uma polegada vale 2,54 centímetros. Tá legal? Uma polegada vale 2,54 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai chorar? Não. Você vai calcular esse 16. Tá legal? Você vai calcular esse C, que vai ser igual a 16 vezes 2,54. Show! Então, 16 vezes 2,54 vai te dar 40,64. Que aí vai bater com a nossa gloriosa letra D. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, beleza? Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base no origami é o conhecimento do mundo por base do tato. O jovem resolveu construir um cisnei usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12 centímetros. Beleza? Ele fala ali, para dobrar a figura, após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora. Tá legal? Para a gente poder entender o que vai acontecer aqui. O que eu quero que você entenda? Ele quer esse segmento aqui, que é o segmento AE. Tá bonitão? Que eu vou chamar de X. Tem um ângulo de 90 graus ali, então já vai utilizar um dos recursos mais importantes. Nós já vamos utilizar um dos recursos mais importantes da geometria plana, já que a gente está falando de geometria plana no Enem, que é o Teorema de Pitágoras. Você resolve várias questões do Enem utilizando o Teorema de Pitágoras, que fala o quê? Quem está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, que ela ao quadrado é igual aos outros dois lados, né? O primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Essa relaçãozinha aqui recebe o nome de Teorema de Pitágoras, e ela é muito importante. Show? É isso que a gente vai utilizar para poder resolver essa questão aí no talentinho. Tá legal? E agora, o que eu vou fazer aqui para você poder enxergar como é que vai ter esse Pitágoras? Como isso aqui é um retângulo, meu pequeno gafanhoto, os lados opostos são iguais. Então, o lado oposto aqui seria 12. Tá legal? E esse lado todo de baixo aqui, ele seria medida igual a quanto? 18. Tá legal? Mas, observa que ele dobrou. Ele pegou a folha e dobrou. Então, observa o seguinte. Olha só a visualização aqui. Esse meu lado aqui, que eu coloquei de vermelhinho, é igual ao lado BC. Então, esse lado aqui é o 12. Tá legal? E, como tudo vale 18, olha a visão ali no alcance, hein? Como tudo vale 18, e aqui, do C até o E já vale 12, então, aqui teria que valer 6. Você concorda comigo? 6 mais 12 vai dar 18. Então, esse pedacinho aqui teria que valer 6. Mas, quem é esse pedacinho aqui? É justamente esse, ó. Ele só fez a dobradura ali. Tá legal? Então, você tem que aqui vale 6. Aplicando o nosso bonito, cheiroso e amado Teorema de Pitágoras, você vai ter que x², que é o que eu quero descobrir, é igual a 12² mais 6². x², pequeno gafanhoto, vai ser igual a quanto? Quanto que é 12²? 144, tá legal? Quanto que é 6? 36. Beleza. x² vai ser igual a quanto? Fala para mim, pequeno gafanhoto. x² vai ser igual a 180. Como ele está ao quadrado, eu preciso descobrir quem é o valor dx, que é a medida lá, né? Então, para você tirar esse quadrado, você joga para o outro lado como uma raiz quadrada. Show de bola? E aí, você pode fazer isso aqui da seguinte maneira. 180, se você quiser, você pode enxergar como 9 vezes 2 vezes 100. Ué, Michael, por que isso? Vamos lá. 9 vezes 2 vezes 100. 9 vezes 2 vai te dar como resultado 18. E 18 vezes 10 vai te dar como resultado o 180. Só que quando eu enxergo assim, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte. Quando você enxerga assim, você vai ficar com uma conta um pouco mais fácil de você fazer. Você concorda comigo? Por que, Michael? Eu vou ter uma conta um pouco mais fácil de fazer. porque você vai ter ali 18 vezes 10. você pode puxar o 9 para fora e aí vai ficar a raiz de 20. Está legal? Ou, se você quiser, você pode fazer assim. Se você quiser, você pode pensar na seguinte ideia. vai ficar a raiz quadrada de 9 vezes 2 e o 10, que é 2 vezes 5. Está legal? Então, vai ficar uma raiz quadrada de 9, 2 vezes 2, que é 4 e aqui o 5. Aí, o que vai acontecer? Olha só. Como é um produto de raízes, você pode fazer ali raiz de 9 vezes raiz de 4 vezes raiz de 5. Só que a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2 e aí o raiz de 5 vai ficar preso. Está legal? Então, eu ficaria com 6 raiz de 5. Nossa, Michael! Eu mal voltou para 6 raiz de 5. Então, você tem algumas opções. Você pega o 180 e fatora. Beleza? Você fatora. Você pode testar as alternativas. Sim, dá para testar as alternativas ali e fazer a conta. Ou você pode fazer também, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer ali 5 vezes 36. X é igual a raiz de 180, só que 180 é 5 vezes 36. E aí, a raiz de 36 é 6. Então, fica 6 raiz de 5. Você tira ali. Fica a raiz de 5 vezes a raiz de 36. Raiz de 5 vezes 6, que dá 6 raiz de 5 também. O lance todo é você não errar o cálculo e tentar fazer com o máximo de velocidade possível para você não perder tempo. Está legal? O remo de assento deslizante é um espaço que faz o uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Beleza? Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e as suas outras extremidades estão no ponto B e C. Esses três pontos formam o ângulo B, A, C. Olha só, gente. Como é que essa questão é super tranquila para você matá-la de boa? O que está acontecendo? Eu vou desenhar aqui o triângulo. Triângulo A, triângulo B, triângulo C. Ele falou que B é C, sendo que o chapéuzinho está no A. Então, é esse ângulo aqui. Mede 170 graus. E pelo próprio enunciado da questão, ele falou que esse lado é igual a esse. Show? Olha só que legal. Se o triângulo possui dois lados iguais, esse triângulo é um triângulo isóicilis. Se ele é equilátero, ele tem três lados iguais. E se ele é escaleno, ele possui três lados distintos, diferentes. Beleza? Então, eu sei que esse triângulo é um triângulo isóicilis. Só tem isóicilis na letra C e E. Pô, Michael, mas como é que eu vou saber quando ele é cutângulo e quando ele é obtusângulo? Aí, a classificação conta os ângulos. Um ângulo que é maior que 90 e menor que 180 é obtuso. Se ele é maior que zero e menor que 90, ele é agudo. Se eu tenho 170 ali, o triângulo é isóicilis, dá até para te fazer a continha aqui daqueles outros dois ângulos ali, porque quando o triângulo é isóicilis, os ângulos da base são iguais. Então, como a soma tem que dar 180, então eu posso botar 5 graus aqui, 5 graus aqui. Juntos dão 10 com mais 170, vai bater ali o nosso glorioso 180. Só que, olha só, 170, cara, ele é um ângulo obtuso. Então, se ele tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo, o que é a letra E. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste em uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono. Cara, isso aqui é muito importante. Hexágono regular. Está legal? Se a área do círculo inscrito no hexágono é de 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metros quadrados é questão diferentona de polígonos circunscritos, aqui no caso é um hexágono, né? O que a gente vai fazer? Pensa comigo. Primeiramente, ele falou a área do círculo. Está legal? Com essa área do círculo, você pode fazer o seguinte. A área do círculo é πr². Está legal? Se a área vale 3π, então eu vou ter que 3π é igual a πr². π aqui, π aqui, eu posso cortar, porque vai dar uma divisão. Então, 3 é igual a r². Show de bola! Então, como aqui está o quadrado, eu vou passar para o outro lado como raiz. Então, eu vou descobrir que o meu r vale raiz de 3. Show de bola! Agora, aqui vai estar o pulo do gato. Como isso aqui é um hexágono regular, gente, o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Está legal? Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Show de bola! E ele quer a área do hexágono. Só que qual é a área do triângulo equilátero? Porque isso é importante. Vou chamar de AT, a área do triângulo. A área do triângulo equilátero é L² raiz de 3 sobre 4. Como são 6, eu coloco um 6 aqui e aproveito e simplifico. L² raiz de 3. Simplificando por 2, vai dar 3 sobre 2. Ou, se você quiser, 3L² raiz de 3 sobre 2. Então, nós precisamos encontrar o valor do L. Esse valor do L aí que está problemático. Para isso, você podia ter decorado as relações de inscritos e circunscritos. Mas aqui, a gente não vai decorar. A gente vai fazer na visão Thundercat. Porque já tem muita coisa para você ficar decorando. E aquilo que é visual, você precisa conseguir desembocar pela sua visão Thunder, que é a visão além do alcance. Então, vamos lá. Qual é a visão Thunder, Michael? A visão Thunder é o seguinte. Como esses triângulos são equiláteros, pega o bisu, hein? Se aqui é L, aqui é L e aqui é L também. E como o triângulo é equilátero, então todos os ângulos dele são 60 graus. Beleza? Na definição do nosso triângulo equilátero, 60 graus. Como esse triângulozinho aqui, esse triângulo que está aqui dentro, ele é retângulo, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer a seguinte jogada. Olha que bonitinho. 60, eu posso falar aqui cateto oposto, que é o Rzinho, sobre a hipotenusa, que é o L. E se eu estou falando de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu estou falando de seno. Está legal? Seno. Seno de 60. Então, eu acabei que pela trigonometria ali no triângulo retângulo, eu consegui desembocar ali e achar uma relação do R com o L. Show! Seno de 60, meu pequeno gafanhoto, lá pelas aulas de trigonometria, se você não acompanhou, vai na playlist de trigonometria aqui no canal, é raiz de 3 sobre 2. Sendo que, o que eu tenho? Eu tenho que o meu R, eu tenho que o meu R, o meu R, ele vai ser L raiz de 3 sobre 2. Show! Ou se você quiser substituir ali já o raiz de 3, que a gente tinha achado, raiz de 3 sobre L é igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Como em cima está igual, embaixo vai ter que ser igual, eu posso concluir que meu L é igual a 2. Ou multiplica cruzado se quiser, mas você vai ver que vai dar 2 da mesma forma, não tem como. Show! Se o L é igual a 2, eu parto ali para continuar meu cálculo da área. Quem vai ser a minha área, então, do hexágono? Porque ali eu botei a área T, mas eu podia botar H, que é a área do hexágono, que é onde eu queria chegar. 3 vezes L ao quadrado, só que o L vale 2, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Olha isso, 2 ao quadrado dá 4. E 4 simplificado com 2 dá 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 raiz de 3. 6 raiz de 3, que é igual a letra B. Uma tela de projeção retangular mede 70 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. O perímetro dessa tela, presta atenção no comando, o perímetro desta tela é em centímetros igual a... Pega o bizu. Temos um retângulo, tá legal? Lembra do retângulo? Aquela figura amiga, formosa e bonita? Desenhei aqui pra você, onde ele tem o comprimento, que é deitado, largura, que é em pé. Ele possui 70 de comprimento e 50 de altura. O que vai acontecer aqui, pequeno gafanhoto? Michael, me ajuda, pelo amor de Deus, vou te ajudar. Perímetro é soma dos lados. Como é um retângulo, vem com o tio, retângulo, os lados opostos possuem medidas iguais. Então, se aqui é 70, lá em cima... Opa, que o inimigo queria agir aqui, hein? Lá em cima também vai ser o quê? 70. Caraca, Michael! E se lá é 50, o lado oposto aqui também é 50. Retângulo, lados opostos são iguais. Beleza? Beleza, Michael! Entendi. O que eu faço aqui agora? Eu choro? Não, você não chora, tá? Calma. Agora você vai partir pro que ele tá pedindo. Ele não quer o perímetro? Então, pega o bisu perímetro, ele fala de soma dos lados, tá legal? Então, somando os lados aí, como é que vai ficar? Eu vou ficar com 70 mais 70, esse com esse, 50 mais 50, tá legal? Isso aqui vai te dar como resultado 100. Isso aqui vai te dar como resultado 140. 140, 140 com 100, vai te dar como resultado 240. Marca a letra C. Correu pro abraço, vai ser feliz, vai brincar, tá legal? Um polígono regular cujo ângulo externo mede 40 é... Lembrando que um polígono regular, ele é calculado como? Ele é calculado... Ele é calculado, ó... Ele possui todos os lados e todos os ângulos iguais. Quando você quer calcular o ângulo externo, que a gente chama de AE, ele é 360 graus dividido por N. Onde? Onde? E isso aqui é o número de lados, tá legal? E isso aqui é o ângulo... E esse aqui é o ângulo externo. Calculando, então, pela fórmula, o que vai acontecer? Acabou, né? O ângulo externo, pela questão, ela falou que vale 40. Show de bola? E aí vai ficar aqui, 360 sobre N. Sendo que, pequeno gafanhoto, você pode puxar o N pra cá e o 40 pra cá. O N vai subir e o 40 vai descer. 360 sobre 40. E isso vai ser igual a 9. Se tem 9 lados, polígono de 9 lados, ele é o eniágono, o que dá a nossa gloriosa letra B. R e S são retas paralelas, tá legal? Ele quer o valor do Y. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso fazer algumas análises. E o bom desse tipo de questão é que, às vezes, você tem mais de uma forma de fazer. Tá legal? Você tem sempre mais de uma forma de fazer. Então, um lance aqui que a gente pode fazer é, como aqui é X, aqui no vermelhinho eu posso falar que é X, oposto pelo vértice. Tá legal? Tranquilo? Até aí, tranquilo? E agora, olha só. Ó, 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 ó. Esquece essa reta aqui. Esquece essa reta que eu vou colocar para você. Esquece essa reta de verde aqui, tá? Olha só pela ótica da reta laranja. Você concorda comigo que essa parte roxa é a mesma coisa que está aqui? Você concorda comigo? Só que, olha só. Aqui, a grande sacada, para você não ficar sofrendo, é você entender que esse ângulo aqui é 5X mais X. Show! Show de bola? Então, ele é 5X mais X. Então, o que você vai fazer? Eu posso falar que 5X mais X está valendo 120. 6X está valendo 120. X está valendo 120 sobre 6. Então, o X está valendo 20 graus. Tá joia? Agora, eu vou apagar esse cálculo que eu fiz. Eu vou apagar essas rabiscadas que eu fiz aqui, para deixar o desenho limpo, para a gente poder fazer uma outra coisa agora. Então, apaguei. E agora, eu quero que você faça uma outra jogada. Se aqui é 120, então, aqui eu posso falar que é 60. Por quê? Porque são vizinhos. E se são vizinhos, são suplementares. E lá em cima, a gente já sabia que era X. Está legal? Já sabia que era X. E a gente descobriu que vale 20. Então, o que você tem aqui? Você tem duas formas de achar o Y agora. Aplicando o teorema do ângulo externo nesse triângulo azul. O que o teorema do ângulo externo fala? Aqui quem está fora, que é o Y, é a soma dos ângulos internos opostos a ele. 60 mais 20. Então, o Y seria 80. Está legal? Matei aqui o valor do Y. Y seria 80. Ou você podia calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo. Achar aquele ângulo ali que vale 100. Está legal? E aí, 100 e Y são vizinhos. Então, eles são suplementares. E aí, você podia concluir que o Y era 80 da mesma maneira. E agora, é só partir aqui para o abraço e marcar nossa gloriosa letra E. Um eneálogo que é eneágono. Que bagaça é essa, gente? Agora, eu estou falando de polígonos. Eneágono é um polígono que tem nove lados. Beleza? Tem um de seus lados com 125 centímetros. Todos os seus lados são iguais. O perímetro, cara, se você está acompanhando as aulas aí no canal, você sabe que o perímetro, ele é a soma dos lados. Você não sabe disso daí? Beleza? Você sabe. Você sabe que é a soma dos lados. Se você sabe agora que o eneágono tem nove lados iguais e cada lado vale 125, então, como é que vai fazer ali o perímetro, que é a soma dos lados? Você teria que fazer 125 mais 125 mais 125 mais 125. Quantas vezes isso? Nove vezes. Mas é óbvio que você não vai somar no braço, porque você já consegue entender que se ele tem nove lados iguais a 125, então, você faz nove vezes 125 direto numa pancada só. E aí, você vai lá e arma a conta. Lembra que eu falei? Não pode ficar com vergonha de armar a conta, cara. Só fazer a conta que vai dar tudo certo no teu coração. Cinco vezes nove, 45. Beleza? Nove vezes dois, 18. Com aquele quatro ali, vai dar 22. Beleza? Nove vezes um, nove. Com aquele dois ali, vai dar 11. Mil, cento e vinte e cinco. Se é mil, cento e vinte e cinco, corre, corre, corre para a letra D. Show de bola? Na figura, C é o centro da circunferência. Então, o valor do ângulo X é... Vamos relembrar ângulos na circunferência? Você tem aqui dois ângulos clássicos. Que é o seguinte, tem aqui uma circunferência. Beleza? A gente tem aqui o ângulo inscrito. E aqui eu vou ter uma outra circunferência. Onde eu vou ter aqui o ângulo central. Show de bola? O que você precisa lembrar dessa brincadeira? Você vai ter ali normalmente um arco que ele chama ali de AB. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é α. Beleza? Então, α, ele, nesse caso aqui, ele é a medida do arco AB. Show de bola? Tranquilo? E aqui, esse mesmo α, quando o ângulo é escrito, ele é a metade desse arco AB. Ou seja, metade do que ele está vendo na frente dele. Então, o que significa aqui? Aqui, o que ele está fazendo no desenho para você? Ele falou qual é o ângulo central, que é 70. Como o ângulo central é igual ao arco que está na frente dele, então, aqui também é 70. Está legal? E você visualizando agora, pela ótica do ângulo inscrito, pela ótica do ângulo inscrito, esse x aqui é a metade do ângulo que ele está vendo. Então, o x é 70 sobre 2. Então, o x vai valer 35. Letra C. Beleza? A roda de uma bicicleta tem 90 centímetros de diâmetro. Então, a distância percorrida por um ciclista, quando a roda dá 2 mil voltas completas, ele mandou considerar o π como 3,14, é... Olha só! O que a gente pode fazer nessa questão aqui é aplicar a seguinte ideia. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Está legal? Então, o comprimento, que é 2πr, se eu calcular o comprimento, vai ficar 2π vezes o raio. Aí, cuidado para não deixar o inimigo agir, porque o raio é metade do diâmetro. Então, o raio vai ser 45, que é a metade do diâmetro. Beleza? 2 vezes 45 dá 90, 90π. Então, o comprimento vai dar 90, beleza? 90 vezes 3,14, que te dá 2,82,6. Só que isso aqui está em centímetros. Mas ele vai dar 2 mil. Então, com uma volta da roda, ele anda isso. Com 2 mil voltas, ele vai andar quanto? Você vai multiplicar isso aqui por 2 mil. Então, multiplicando por 2 mil, vai dar 565 mil e 200. Só que isso aqui vai estar em centímetros. E aí, você vai ter que lembrar da conversão. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Volta uma casa, volta duas casas, volta três casas, volta quatro casas, volta cinco casas. Então, qual é a jogada? 565, 200 é 1, 2, 3, 4, 5. 5,65 km. Que é o quê? Entre 4 e 5 ou superior a 5? Superior a 5, letra D de dado. No retângulo O, Y, Z, W. Então, eu tenho um retângulo que a questão falou que é o quê? O, Y, Z, W. Então, eu vou desenhar esse retângulo. Beleza? E vou dar nome aos bois. O retângulo O, Y, Z, W. Show de bola? E E tem um ponto E do lado Z, W. Então, tem um ponto E no lado Z, W, que é equidistante de O e de Z. Então, vamos lá. Vamos começar aqui os rabiscos. Eu tenho um ponto E, que vai ter uma distância do O e do Z. E ele está falando que esse ponto é equidistante. Significa que tem a mesma distância. Então, essa medida é igual a essa medida aí. Ele falou, equidistante de O e Z. Show! Se a medida... Agora, vamos lá. Se a medida do ângulo WOE... Gente, quando está aqui o chapéuzinho ali na letra... Porque ali é o vértice. Então, WOE. WOE. Então, é esse ângulo aqui. Está legal? É esse ângulo aqui. É 7 vezes a medida do ângulo Z, O, Y. Z, O, Y. Então, eu vou traçar mais uma reta aqui, que vai do O até o Z. Está legal? E aí, eu vou ter um outro ângulo Z, O, Y. Que aí eu vou ter que pintar de uma outra cor para não gerar confusão. Que é esse aqui. Obviamente, observa o seguinte. Que se esse ângulo for X, pelo enunciado, esse aqui vai ser 7X. Pergunta dele. A medida em graus do ângulo E, O, Z... Calma aí. E, O, Z. Então, ele quer saber esse verdinho aqui, que eu vou chamar de Y. Show! Lembrando que a figura inicial é um retângulo. Então, os vértices valem 90 graus. Beleza? Então, o primeiro lance de todos aqui era ter um desenho. Então, desenhei. Deixei para você aí no Nectar. E agora, a nossa missão é descobrir o valor de Y. Então, primeiramente, para começar aqui o trabalho. Veja que o triângulo... Veja que o triângulo... Eu vou até marcar para você. E aí, depois eu vou apagar. O triângulo E... Z... É... Ele é um triângulo isóis. Por quê? Porque ele possui dois lados iguais. Então, se aqui é Y, aqui também precisa ser o valor de Y. Beleza? Por quê? Porque no triângulo isóis, os ângulos da base são iguais. Show! E segundo, agora, pega-se esse bisu aqui. Olhando só nessa parte aqui, beleza? Olhando só nessa parte aqui, o que vai acontecer? Você pode fazer o quê, pequeno gafanhoto? Você pode somar. Então, eu posso falar que 7X mais X mais Y, eu posso falar que isso é igual a 90. Por quê? Porque isso aqui é um vértice do retângulo e o vértice do retângulo tem 90 graus de valor. Então, eu vou ficar com 8X mais Y é igual a 90 graus. Agora, aqui, é a visão Thunder, é a visão além do alcance, é a visão do pulo do gato. Por quê? Porque esse meu ângulozinho aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo aqui, que eu vou marcar para você. Ele é o ângulo externo desse triângulo aí. E o que o ângulo externo fala? Que ele é a soma dos ângulos internos opostos a ele. Então, ele é 7X mais o quadrado com pontinho, que vale 90 graus. E, novamente, no nosso triângulo EOZ, eu posso usar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto que vale? Fala para mim. Fala para mim, pequeno gafanhoto. Vale 180. Então, eu posso falar que Y mais 7X mais 90, mais o outro Y aí, vale 180. Vou dar uma desenvolvida aqui, onde eu vou ficar com 2Y mais 7X, vale 180 graus. E eu vou passar o 90 para o outro lado. 2Y mais 7X vai ser igual a 90 graus. O resto é a história para boi dormir. Então, vou fazer o quê aqui? Vou isolar o Y naquela equação. Então, vou isolar o Y e vou ficar com Y é igual a 90 menos 8X. Beleza? Isolar é deixar sozinho, forever alone. E vou pegar isso e vou trocar nessa equação aqui. Como está 2 vezes Y, como está 2 vezes Y, então vai ficar 2 vezes o Y, que é 90 menos 8X, beleza? Mais o 7X, que é igual a 90. E aí, agora é só fazer a continha, né? Faz a distributiva aqui, gloriosa. Então, eu vou ficar com 180 menos 16X mais 7X é igual a 90, beleza? Então, eu vou ficar com menos 16X mais 7X é igual a 90 menos 180, beleza? Menos 9X é igual a menos 90, beleza? Multiplica ali por menos 1. 9X é igual a 90. Então, o X é igual a 90 e o 9 vai dividindo. X é igual a 10. Se o X vale 10, galera, quanto que vale o valor do Y, tá legal? Por quê? Porque o valor do Y que a gente quer, que ele quer a medida do ângulo EOZ, que é o que eu chamei de Y. Então, agora, por aqui, no talentinho, vai sair 8 vezes X, que é 10, mais Y é igual a 90. Então, aqui vai ficar 80 mais Y é igual a 90. Você pode passar o 80 para o outro lado e ele vai se subtraindo. Então, o meu Y vai valer 10, beleza? Se o Y vale 10, acaba aí e marca a letra C, corre para o abraço. A figura abaixo representa o terreno de uma praça em Fortaleza, cuja forma é de um trapézio isóicilis. Então, vamos lá. Cuja forma é de um trapézio isóicilis. Show? Então, se ele é isóicilis, então aqui é 25, então aqui também vai ser 25. Show de bola! A prefeitura pretende colocar piso na praça que custa 40 reais o metro quadrado. Quanto que ela vai gastar? Então, a gente vai precisar da área, cara. E aí, para a gente poder fazer essa área aí, o que a gente vai fazer aqui? Para eu poder calcular a área de um trapézio, como era calculado a área de um trapézio? Você tinha a base maior, a base menor e essa área aí era base maior mais base menor vezes altura. Tudo isso sobre 2. Tranquilo? Era assim que a gente calculava a área de um trapézio. Repara que eu não tenho aqui, cara, o quê? Eu não tenho a altura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar a altura aqui, que eu também posso traçar ela aqui. E aí, eu vou pensar o seguinte, se eu faço isso aqui, eu monto um retângulo, tá legal? Onde aqui embaixo vai ser 10. Como todo pedaço aqui de baixo vale 40, então, qual é a malandragem? Ele é isóicis, né? Então, o mesmo pedacinho daqui é o mesmo pedacinho daqui. Aqueles dois triângulos precisam ser iguais, já que ele é um trapézio isóicis. Então, o que vai acontecer? Se é 40, olha só, se é 40, se é 40, e aqui nesse pedaço vale 10, vai sobrar 30 para eu dividir para 2. Então, eu vou ter aqui 15 e eu vou ter aqui 15. E aqui forma 90 graus, beleza? O que vai acontecer, então? Se aqui forma 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui vale 15, aqui vale 25. Eu preciso saber da minha altura. Mas, repara que 25 é 5 vezes 5. 15 é 3 vezes 5. Então, a altura vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Pô, Maicon, que bizu foi esse aí que tu fez aí? É o triângulo, cara. O triângulo, aquela triângulo pitagórico, famoso, né? Que é o 3, 4 e 5, beleza? 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. É o triângulo ali, está todo mundo multiplicado por 5. Claro que você pode fazer o pitágoras ali, sem nenhum problema adicional. Você pode fazer o pitágoras sem nenhum problema adicional, que você vai achar que a tua altura vale 20. E aí, uma vez que eu achei que a minha altura vale 20, eu posso calcular a nossa gloriosa área. A área vai ser a base maior do trapézio, que é 40, mais a base menor, que é 10, vezes a altura que eu encontrei, que é 20. Tudo isso dividido por 2. Vou simplificar o 20 com 2, vai dar 10. Então, eu vou ter que a minha área vale 50 vezes 10, que é igual a 500. Vou considerar que isso aqui é metro. Então, 500 metros quadrados. Lembrando que, para cada metro, ele gasta 40 reais. Então, você vai pegar 500 metros e vai multiplicar por 40. 5 vezes 4 vai dar 20. Repete o zero. 20 mil reais, que vai dar a nossa gloriosa letra B. O comprimento do arco de 270 graus de uma circunferência de 2 mil metros... Não, perdão. O comprimento de um arco de 270 graus de uma circunferência é 2 mil metros. O raio mede aproximadamente... E aí, galera, isso aqui, basicamente, você vai precisar lembrar do comprimento... Então, já anota aí no teu caderno que isso aqui é importante. O comprimento do arco de uma circunferência. Você pode calcular por essa fórmula aqui. Onde L é o comprimento, está legal? Onde L é o comprimento, R é o raio e alfa é o ângulo. Então, o que vai acontecer? O L é o comprimento, então vai ficar 2 mil. Beleza? Alfa é o ângulo, 270. Eu vou botar só o 270 para ficar mais fácil. Pi é pi, R é o que eu quero. Show de bola. R é o que eu quero. E aí, 180 vai continuar aqui. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou simplificar 27 com 18 por 3. Melhor, por 9, para ficar mais fácil. E então, eu vou ficar com o seguinte. 2 mil é igual a 27 dividido por 9, 3. 18 dividido por 9, 2. Vezes pi, vezes R. Vou passar o 2 para cá multiplicando. Então, 2 mil vezes 2, 4 mil. E vou passar o 3 dividindo. Está legal? E aqui vai ficar pi vezes R. Como ele falou aproximado, eu vou aproximar o pi para 3,14. Está joinha? Por quê? Porque tem duas alternativas aqui que o valor está muito próximo. Que é essa letra A e essa letra C. Só muda 1 metro. Por sinal, aproximação muito próxima. Aí, se o cara quiser usar com 3 e usar outro valor, ia dar ruim. Então, vai ficar 4 mil sobre 3, que é igual a 3,14R. Show de bola? E agora, a gente vai ter que fazer conta. 4 mil sobre 3 vezes 3,14R. Porque eu vou passar esse 3,14R para cá dividindo. Então, ele vai ter que colar com o 3 que já estava lá. Então, o R vai ser 4 mil dividido por 6,28R. Beleza? 4 mil dividido por 6,28R. Eu fiz o 3 vezes 3,14R. Multipliquei errado. Aqui é 9,42R. Vai dar? Agora vai dar. Vai dar 424,62R. Que a gente pode aproximar para 425R. Que dá a letra D. E aí, pequeno gafanhoto? Curtiu essa resolução? Cansou? Viu em uma vez só? Viu de pouquinho em pouquinho? Comenta aí o que você achou sobre essa maratona, né? E cara, quero te pedir tua ajuda. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí. Na descrição também tem o link da minha plataforma, caso você queira estudar com algum dos nossos cursos direcionados de matemática. E vamos lá. Qual a próxima maratona eu posso fazer para ajudar você nessa caminhada? Comenta aí que vai ajudar pra caramba o nosso trabalho. E estou te esperando no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Valeu? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e fui!